Meus amigos do YouTube, bom dia! Hoje é dia de fazer react aqui no canal, eu estou com a voz desse jeito porque são 8h50 da manhã, daqui a pouco eu vou começar a luta do dia a dia, mas eu vou aproveitar para vocês para trazer uma informação bem interessante envolvendo o meu Ceará, o meu estado do Ceará. Uma pessoa, uma socialite chamada Val Malchiori, ela participou de um podcast do Maurício Meirelles, é o mesmo podcast da qual o Maurício Meirelles mandou aquele Samuel pegar o beco. É, porque o Samuel estava fazendo gracinha e aí acabou pegando o beco e o Samuel tomou um hate daqueles. E a Val Malchiori, ela na participação desse podcast, ela acabou falando aí mal da minha fortaleza. Ela falou mal do Beach Park, ela disse que o povo é feio. Se você está duvidando, eu vou colocar aqui na tela para vocês a matéria do O Povo. E que tem o trecho que ela fala aí a respeito do Beach Park, a respeito de Fortaleza e por aí vai. Vamos lá. Tá mudo. Não gostei daquilo lá, cara. Achei um pó braiado daquele povo na garada. Horrível. Vem brincar, Tio Val. Peraí, velho. O povo soltando um pó. Não, é povo feio, que é esgoto desse tamanho, que lá pá, caindo pela água, espirrando. Que estranho. Aquilo lá foi uma furada pra mim. Beach Park, não. Vou até botar o óculos. Não vou botar o óculos. Eu achei. Eu fiz a pergunta, mas eu disse que ela fosse responder assim, ah, em Geneve, sabe assim, não foi tão legal. Ela falou, aqui no Brasil mesmo. Vai pra Disney, pronto, que é chique. Porra, mas a Disney não tem o calor de Fortaleza. Nem o odor também. Que isso? Que isso, Val. Gente, a pior coisa é um monte de gente na piscina. O povo faz xixi lá dentro, é nojento demais. Faz mesmo? É. Não gostei, né? Aquele Beach Park lá em... Uma merda daquilo lá. Deus perdoe falar. Não gostei daquilo lá, cara. Achei um pau braiado, aquele pau na garada. Horrível. Vem brincar, Tio Val. Peraí, velho. O povo soltando um pau. É povo feio, que esgoto desse tamanho. Vocês viram aí, né? Os comentários dessa... Pobre de espírito. Que adianta ter dinheiro, ter dinheiro e ter pobreza espiritual. Não ter respeito pelo lugar dos outros, né? E pra começo de conversa. O Beach Park, o Beach Park, o complexo Beach Park, ele não fica em Fortaleza. Ele fica em Aquiraz. Aí, nessa, você já mandou mal. Você desrespeitou. Foi o povo de Aquiraz. Beach Park, ele fica na Prainha, que é um distrito praiano de Aquiraz, que é região metropolitana de Fortaleza. Mas eu achei interessante. Foi os comentários aqui, né? Que a gente tá vendo. Meu amigo Joaquim Vlaube aqui falou, né? Sai daí, xirapeido. Parabéns, minha senhora. Você vai... Vou fazer um vídeo todinho pra você. E está sendo feito, viu? Aí a Solange Almeida, ex-aviões do forró. Como diz o velho ditado. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Ah, e a Raissa Buck. Espera aí que eu vou rasgar essa mulher nos stories. Agora eu vou dar uma conferida. E tá aqui ela. Sabe onde é que a Raissa tá? Na Disney. É uma influenciadora digital, né? Cristã. E faz aquele vídeo bem no estilo Ceará e Seis. É a pessoa que realmente tem condições. E ali ajuda as pessoas diferente dessa cidadã. Mas calma que eu vou mostrar um negocinho mais interessante aí. Mais lá na frente. O nordestino segue sem um minuto de paz, né? E agora foi a vez do meu Ceará ser atacado. Por uma loirinha aí que acha que é tão rica, que é tão rica. Mas ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Até a educação foi de vala, né? Falaram mal até do Beach Park. Ah, eu fui em Fortaleza, no Beach Park. O Beach Park nem fica em Fortaleza. Fiquei em Aquiraz, uma cidade do Ceará. Nem sabe primeiro de geografia. Toma. Tem que querer falar. Ah, é aquela probaiada. Aquele povo horrível, como ela falou, né? Deixa eu dar só um toquezinho aqui. A entrada do Aquapark não é barato não, viu? Se vocês estão pensando que a entrada do Aquapark é R$10,00 mais um quilo de alimento. Se bem que seria uma coisa nobre, né? Não é. É caro, meu filho. É de R$300,00 para cima, viu? Mas sempre o Beach Park tem planos. Planos para a família. Planos para turistas. Tem o plano para os residentes de Fortaleza, residentes do Ceará, viu? E outra coisa, não é como essa cidadã fala ou não. O Beach Park, ele é um local bem organizado. Ele é bem limpo. Muita coisa que essa mulher, essa Val Malchiori falou, é mentira. É mentira. É uma organização muito grande. Principalmente por parte de quem está ali monitorando, né? Tem os monitores, tem os salva-vidas. Ou seja, é tudo organizado. Digo isso porque eu fui para o Beach Park. Eu fui. E eu posso contar essa experiência que eu tive lá. Inclusive, eu fiz até vídeo a respeito. Horrível está as pontas do teu cabelo. Tu tem tanto dinheiro que nem um mega-requipeste tu bota. O teu cabelo está ralo, mas é que a Laura. Né? Beleza. Aí, vamos lá. O cabelo ralo, horroroso. As pés, dá tchau. As pés, bate na cara, dunca e machuca. E vem chamar a gente de povo horrível. Tu, mulher, oxigenada, que o teu cabelo está marramarado, que eu não sei o que. Me fala onde é o salão que tu passa para eu não pisar nem em frente. Aí, vem falar do meu Nordeste, do meu Ceará, chamar o povo de povo horrível. E depois ainda vem se justificar nos stories. Ai, que eu não chamei o povo cearense. Eu falei todo mundo que estava lá. Sendo que a maioria da galera... Sendo que a maioria de lá é cearense. É cearense. A galera que está lá é do Ceará. E mesmo que não fosse pro baiada, ficar humilhando alguém só porque tem mais dinheiro. Minha filha, a terra vai comer você do mesmo jeito que come o pobre. Você não é diferente coisa nenhuma. Dinheiro, porque dinheiro é papel. Não compra salvação, não compra lugar no céu, não compra saúde. Não dá nada. Toma. Te dá o quê? Uma casa boa, um conforto, um carro. Ai, bolsas caras, né? Que um dia ela, inclusive, estava falando da Nicole Balsy, dizendo que a Nicole Balsy comprava bolsa falsa e não sei o que, não sei o que lá. Porque o ego dessa mulher é tipo assim, ai, gente, eu sou melhor do que todo mundo. Ai, eu tenho bolsas da Prada, bolsas da Louis Vuitton. Ai, meu Deus, quantas coisas da Chanel. Olha meus carros, olha minha mansão. Então, no fim da vida, o final é sempre o mesmo. Você veio do pó, após você voltará, a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo vai estar debaixo da mesma terra. Então, pegue seu ego. Engula. E aprende. Rapaz, eu pensava que ia falar outra coisa, eu não vou mentir. Tende a ser gente. E parar de humilhar as pessoas. Muito me admira uma pessoa dessa já dizer que já foi pobre. Como é que esqueceu? De toda dificuldade que a pessoa que não tem dinheiro já passa. Porque eu passei já fome, já passou dificuldade, não tem nada que comer dentro de casa. E eu não me esqueço do que eu passei, do que eu fui. Por isso que eu acho que todo mundo faz o que possa. Agora, uma pessoa que já foi pobre, que já passou dificuldade, como ela disse, que era bem pobrinha. Que ela usa esse termo. Bem assim. Ai, eu era bem pobrinha. Como é que a pessoa esquece tudo que passou, cara? Como é que a pessoa esquece das suas origens? Mulher, tu nasceu pobre. Deixa de ser amargura, tu nasceu pobre. Tu ficou rico um tempo desse. Bota esse teu pé no chão. Aí, eu não vou estender muito porque o Stories é muito grande. Mas a Raíssa Bunker, só vocês terem uma ideia. Ela, numa dessas idas aqui em Fortaleza, ela aqui em Fortaleza, ela presenteou três entregadores de aplicativo. Se eles recebessem a Bíblia, sem falar nada, receber a Bíblia, daria uma moto. Ela pegou três entregadores de bicicleta. Ela estava fazendo entrega de bicicleta. Ela disse, olha, você não falou nada. Eu tenho um presente para você, uma Bíblia. Você quer? A pessoa quer. E eu tenho mais outro presente. Eu vou te dar uma moto. Acho que deve ter no Instagram dela esse vídeo aí. Foi até repercussão local. Mas, eu me lembrando aqui, Val Malchiori. Onde eu vi esse nome mesmo? Val Malchiori. Ah, Itaki Achei. Olha. Eu lembro muito bem, há três anos atrás, ela, juntamente com a ex-primeira-dama, Bia Dória, elas protagonizaram essa cena aqui que eu vou mostrar para vocês. É socialite, né? Val Malchiori. Eu não sei o que ela é. Olha aí, gente. Quando era o outro cenário, era aqui no quarto. Socialite, você é blogueira, para mim, não interessa. Gente, dá uma conferida aí no que ela falou. Ufa, Lala. Eu já tiro e estou imune. E agora, quando a gente sair, a gente coloca. Tá bom. Mas, olha, falando nos sociais sociais, algo muito importante é assim. As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita e dar... Porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua, hoje, é um atrativo. A pessoa gosta de ficar na rua. Você estava me explicando. Eu fiquei passada. Porque eles não querem sair na rua porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza. E eles não querem, né, Bia? Não querem. A pessoa quer. Ela quer receber. Ela quer a comida. Ela quer a roupa. Ela quer uma ajuda. E não quer ter responsabilidade. Isso está muito errado. Porque se a gente quer viver num país... Não, todo mundo tem suas responsabilidades. É, nós temos. Se a gente não pegar as nossas contas... Imagina, vai para cartório, querida. É legal. E o povo fala. O povo fala. E vai na morte. E aí? Ela protagonizou essa cena junto com a Bia Dória. Pegou muito mal. Bia Dória teve que pedir desculpas por conta das suas declarações. Aí a Val Malchiori, para se limpar, né? Foi nas ruas junto com os filhos para entregar quem tinha, dizendo que ali fazia as doações. Pedido e parará. Foi para tirar seu gesto. E Val Malchiori. Ficou feio para você, viu? E a gente vê aqui pelos comentários, principalmente dos cearenses, né? Que não gostaram em nada do que essa cidadã falou. Não vou nem ler isso aqui, não. Porque é só o cearense que entende, né? E aí, gente? O que vocês acham disso tudo aí? E aí, coloquem nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades aqui no canal Cleiton Filsa. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. E Val Malchiori, tenha vergonha nessa tua cara. Respeita o povo cearense. Respeita o povo brasileiro. O povo brasileiro batalhador. que gosta de se divertir nos finais de semana. Viu? Minha senhora, a senhora pode ser rica como for, mas a pobreza de espírito ainda lhe predomina. Não adianta agora fazer videozinho pedindo desculpas, fazendo stories, dizendo que não estava falando do povo cearense, porque pegou muito mal. mas muito mal mesmo. Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E fui!